O que é que ele faz? Ele já arruma normalmente e taca pau Vambora, já arrumei, já arrumei Qual o problema? Já está consertado, continua andando Pode ter aumentado a distância do caminho, mas a gente não para Então é isso que acontece na vida Vocês estão vendo como tudo é uma oportunidade Se você está olhando, é uma oportunidade de crescimento Vocês estão vendo, ninguém ensinou a gente isso Ensinou a gente a ficar chorando A ficar se lamentando A ficar pondo a culpa no outro A culpa é sua, meu E vamos embora, não tem, vamos embora Já tem coisa para fazer A sua função é se preparar O resto é com Deus Não me diz se é fé, meu brother Deus não falha na missão Tudo que eu falo para vocês, eu estou falando para mim Eu estou me lembrando o que eu tenho que fazer Então lembra, tudo que uma pessoa fala para a outra, ela está falando para ela Então lembre-se dessa frase Se você acha que você já perdeu, você está certo Se você acha que você ganhou, você também está certo Você que escolhe Vai dar certo ou não vai? O nome disso é fé Então você escolhe Meu brother Viva do presente É tudo que você tem Faz o barato Focado, concentrado Vivendo no presente Que o que vai acontecer no futuro É consequência do que você está fazendo agora Você não precisa se preocupar Se você vai arrumar o barato Se você não vai Quando você está muito ocupado com o presente Eu estou aqui, eu estou foda, eu estou faminto As coisas vão se encaixando naturalmente Não me diz Isso é fé, meu brother Deus não falha na missão É viver no presente O futuro é consequência do que você faz agora Elimina essa bosta da tua vida, cara Para de ficar pensando no futuro Que não existe Só o presente É tudo que você tem Porra, foca na missão Deixa que o futuro se arruma E o futuro é a certeza absoluta Vai dar certo Meu brother O nome disso é fé A determinação Certo? Sabe o que é a determinação? E o que a gente está conversando aqui É fazer o melhor que você pode Só isso Só isso É o melhor que você pode Você acha que eu estou preocupado com o final do jogo? Nem o pingo Nem o pingo Eu estou totalmente tranquilo Porque eu estou muito focado Posse por posse Posse por posse Primeiro focado na defesa Focado no ataque Focado na defesa O que vai acontecer no resultado É consequência de como eu estou jogando aqui A minha hora vai chegar A sua função é se preparar O resto é com Deus Só tema o presente E vou te falar mais Vai ao trabalho Certeza absoluta Do que o barato vai dar certo Certeza absoluta Que vai dar certo Você não escolheu Você não escolheu essa profissão Você não quis Você não está fazendo barato com tesão Por amor Vai dar tudo certo Então quanto melhor você se tornar como ser humano Quanto melhor você se tornar como pessoa Melhor você vai se tornar como profissional E melhor as coisas vão fluir Vai encaixar Essa é a missão Melhoria pessoal diária Isso, você ouviu? Diária Um dia de cada vez É esse o barato Focado aqui E quando vir os pensamentos merda Já joga fora Já joga fora Quando vir os pensamentos merda E vão vir É pra te pegar nos momentos Que você está fragilizado Que você não está legal Não alimenta eles Joga pra fora Vai fazer outra coisa Entendeu? Vem cola na live Vai trocar ideia Vai estudar Vai fazer Vai correr Sabe? Joga os pensamentos pra fora Não fica alimentando barato Meditação Oração Vamos pra cima Ó Você viu que quando você pergunta Você já tem a resposta Você já parou pra pensar Você pode trampar Correr E conquistar Tudo de novo e melhor E ainda melhor Só que no meio disso tudo Tem uma grande oportunidade É que a gente escolhe escolher O que tem Independente disso Tem um preço E o universo te cobra Tirando o que você mais gosta Só que aí está uma grande oportunidade De crescimento De evolução E de sangue no zóio Pra ver se você é zika mesmo Pra ver se você quer redenção de verdade Pra ver se você quer evolução mesmo O universo testa Você não pediu Você não é trabalhador Você não está aí no corre Seja o que for Tem que estar no corre Você não está na disposição Mostra pra nós Que isso é foda mesmo A conduta daqui pra frente Ela vai sendo cada vez melhor Cada vez melhor Cada vez melhor Só que você tem duas opções Você tem opções Você pode chorar Pode se revoltar Então você tem Então você tem